No Pulse Day estiveram presentes os produtores, agrônomos, pesquisadores e empacotadores, ou seja, todos os envolvidos na produção do feijão. Durante o evento foram realizadas palestras sobre assuntos importantes para esse público, como os desafios no cultivo da semente na região sudoeste do Paraná. A discussão principal girou em torno da preocupação com a escassez de feijão no início do ano de 2024. Muito se escuta que o consumo está caindo e nós ouvimos aqui hoje que o consumo caiu porque a produção diminuiu, a produção per capita, ela diminuiu bastante. Vimos também que o consumidor brasileiro não deixa de consumir feijão porque não gosta de feijão. Ele tem outras situações que levam ele a consumir outros produtos e que existe toda uma percepção de que nós temos que voltar a consumir feijão. E no meio disso tudo ainda tem o mercado mundial. Existe a China batendo a nossa porta, muito provavelmente vai ser um país importante importador de feijão do Brasil, do sudoeste, da região de Pato Branco, do Paraná, porque o Paraná é o maior produtor de feijão do Brasil. Então nós temos totais condições de ver o feijão do sudoeste saindo daqui, sendo atendendo primeiro toda a demanda nacional e os produtores não vão ter problema de gerar excedentes porque vai ter mercado. Neste ano a produtividade do feijão teve um declínio comparado com safras anteriores. O motivo é o clima desfavorável e o excesso de umidade. No seminário os produtores puderam aprender técnicas que amenizam esses impactos negativos. Quando chove demais, como este ano, existe uma série de técnicas que você aplica muito antes e que você aplica sempre, quando chega num momento como esse o dano é menor. Então nós vamos sempre conviver com os problemas climáticos e os desafios climáticos. O que a gente pode fazer é aproveitar a tecnologia e a informação disponível. O evento foi organizado em parceria com o Instituto Agronômico de Campinas e a Cooper Tradição, uma das maiores cooperativas do Brasil que trabalha com o feijão. As reuniões chamadas Pulse Day já aconteceram no Mato Grosso e em Santa Catarina. De acordo com o gerente operacional da cooperativa, desta vez Pato Branco foi escolhida para ser sede do evento por ser importante na produção do feijão na região sudoeste. Esse é um evento que está girando em todo o Brasil e a gente fez questão de trazer aqui para o sudoeste porque a cooperativa está crescendo muito no feijão, a cultura do feijão é uma cultura que está crescendo muito tanto no sudoeste como dentro da cooperativa. Com o seminário, os produtores estão munidos de informações e estratégias para se preparar para as mudanças do mercado em 2024. O importante desse curso, dessa palestra aqui é para ter mais expectativa do feijão, o que vai ser o mercado, o tipo de produto, para você produzir um produto melhor, com qualidade, para competir no mercado, que precisa ter qualidade para ter preço bom. Muito importante, porque as doenças realmente atacam bastante a cultura do feijão e a gente perde muito com isso. Então, quer dizer, ver novas práticas, isso é importantíssimo para nós manter uma produção boa de feijão.